Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Olá, pessoas! Boas-vindas! Esse é mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Eu sou o Rodrigo. E eu sou a Ana Cecília. Estamos de volta para mais um episódio maravilhoso, dessa vez com uma nova host oficial, oficial, oficial. Antes da gente começar, pausa para os recadinhos. E para começar os nossos recadinhos, os nossos parceiros do Data Bootcamp vão lançar um curso novo de PySpark. As aulas vão ser online, ao vivo e durarão quatro semanas. É um intensivão que vai te dar uma boa base de Python, análise de dados com PySpark, estatística e machine learning com PySpark e MLlib. O conteúdo do curso está super legal, prático e ideal para quem é iniciante no mundo dos dados ou para quem já tem algum conhecimento e quer se aprimorar. A pré-inscrição já começou e tem 10% de desconto exclusivo para os ouvintes do Pizza de Dados. Você sabia que a sua empresa também pode ser patrocinadora do Pizza? Nós temos um cardápio especial para a sua necessidade. Manda um e-mail para pizzadedados.com que a gente te envia todos os detalhes. Se você não representa uma empresa, mas quer ajudar o Pizza, nos avalie no Spotify e no Apple Music. Também nos siga nas redes sociais, curta e compartilhe nossos posts. Assim, muito mais gente fica sabendo sobre o podcast e ajuda na divulgação da ciência de dados no Brasil. Você sabia também que esse ano estamos comemorando os 10 anos da linguagem Júlia? Ela é uma linguagem de programação dinâmica e de alto nível projetada para atender os requisitos da computação de alto desempenho numérico e científico. Ela também é usada em projetos de ciência de dados. Então se você ainda não ouviu falar de Júlia, volta lá no nosso episódio de 21 para entender tudo sobre essa linguagem. Outra dica de conteúdo para vocês é o e-book gratuito Machine Learning com Python e Scikit Learning da iniciativa Ciência de Datos, Estatística e Machine Learning e Programación. O livro é para quem já tem algum conhecimento de Python e apresenta todas as fases do desenvolvimento de um modelo de aprendizado de máquina. Desde análise exploratória de dados, pré-processamento, até métodos de validação. Então se você sabe um pouquinho de espanhol, vale a pena dar uma conferida. Por fim, tenho um recadinho da Todas as Letras para vocês. Ela é uma organização social que inclui pessoas LGBTQIA+, em tecnologia. Atualmente, a ONG está rodando um curso exclusivo para pessoas trans e pessoas LGBTQIA+, pretas e indígenas. Segue ela nas redes sociais para saber sobre as novas turmas. Vale lembrar que todos os links, os recadinhos que eu falei hoje foram citados na descrição do episódio. Então clica lá para conferir. Pois é, pessoas. Estamos de volta com uma surpresa hoje, né? Ceci está voltando como host. Bem-vinda, Ceci. Obrigada. Mas eu estou tão empolgada por estar nesse projeto, por estar fixa no projeto. O pizza que eu comecei lá, escutando um dos primeiros materiais sobre ciência de dados que eu encontrei em português. Foi o pizza. E estar aqui como host é muito feliz. Muito. Estamos muito felizes que você está aqui também. Infelizmente, Jéssica não pôde gravar hoje, mas Ceci veio aqui para me dar uma força. E começar com a sua posição oficial, depois do pizza do ano passado, como nossa host oficial. E temos hoje um convidado muito especial. Rodrigo, se apresente quem você é, o que você faz e a sua pizza favorita. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo, eu sou aluno de doutorado na área da Ciência da Computação, Ciência de Dados. E mais especificamente, Sistema de Recomendação de Música, que é o tema que a gente hoje vai conversar aqui, né? Minha pizza favorita? Acho que a minha pizza é de peperoni. Clássico. Meu favorita! É a pizza do pizza. Rodrigo, e me conta, como que você foi parar nesse doutorado? Onde você faz doutorado? E como que você escolheu o seu tema da dissertação para trabalhar com algoritmo de recomendação de música? Legal. Eu comecei a trabalhar com música tem muitos anos. Na minha iniciação científica, quando eu estava na UFMG, em Minas. E essa iniciação, tanto na iniciação quanto no mestrado, a gente mexia com... A gente trabalhava com temas mais relacionados com performance, com análise de áudio, coisas mais voltadas para a área de processamento de sinais e coisas do tipo. Eu, depois disso, eu tive uma experiência no mercado de trabalho, trabalho em algumas empresas, quando tive o primeiro contato com o sistema de recomendação. Não necessariamente de música, mas comecei a trabalhar com e-commerce. E nessa experiência, depois disso, foi que me veio a ideia de combinar as duas coisas. Eu consegui trabalhar tanto com música quanto com sistema de recomendação. E daí, entrei no doutorado na USP, em São Paulo, onde naquele momento eu estava morando. E lá estou. Estou prestes a terminar, entregar minha tese, terminar meu doutorado. E o tema é um pouco mais específico do que o sistema de recomendação de música Harem como um todo, que é um pouco amplo, mas é um tema específico que é o tema do Cold Start. Acho que a gente vai entrar em detalhes. Talvez, não sei se eu já entro no detalhe do tema. Antes de entrar no tema específico da pesquisa, explica para as nossas ouvintes o que é um sistema de recomendação. Uma visão geral para todo mundo estar na mesma página. Bem, o sistema de recomendação é mais comum, eu diria, do que a gente... Pelo menos do que eu imaginava quando eu comecei a trabalhar. E o sistema de recomendação, eles são qualquer sistema que te sugere itens, filmes, livros, músicas, ou até mesmo pessoas, candidatos, de uma forma passiva. Diferente do sistema de busca, onde a gente entra com uma query, a chamada query, que é um tema que a gente está buscando, ou um conjunto de temas. O sistema de recomendação, ele atua de uma forma um pouco mais passiva. Ele, vamos dizer, você está vendo um vídeo, ele vai te sugerir o próximo vídeo. Ou vai te sugerir uma lista com possíveis próximos vídeos. É uma coisa... Então, ele está bastante presente, assim, no YouTube, é um caso muito fácil de usar como exemplo, né? Aqueles vídeos que aparecem na lateral, quando você está assistindo um vídeo, páginas de e-commerce, em geral, usam o sistema de recomendação, que é aquela história do... Você comprou isso, talvez você goste também disso e daquilo e coisa do tipo. Enfim, e daí, passando para o domínio específico de música, sistema de recomendação de música, eu arrisco dizer que todas essas plataformas de streaming que a gente usa, né? O Spotify, o Deezer, o Tidal ou qualquer uma dessas, não só oferecem, não só um catálogo de músicas, né? De artistas e algo, mas oferecem também, tem bastante presente dentro do sistema, sistemas de recomendação. Não só um, mas alguns, assim, que vão te sugerir uma playlist, ou você te sugerir a próxima música que vai ser tocada, ou um artista, você que escutou tal e tal artista, talvez você se interesse por esse artista, né? Coisa, é, dessa linha. Super legal, obrigada pela sua explicação. Você falou no começo que você trabalha mais especificamente com o Cold Start, né? Que é o... Acho que não sei se tem uma tradução para português, mas acho que o termo seria começo frio, né? Explica para os nossos ouvintes um pouquinho o que é esse conceito e por que que ele é um problema, né? Por que que ele vale a pena ser pesquisado? Justamente. Eu não me arrisco com uma tradução para o Cold Start. Eu acho que tem um tema que fica muito complicado, mas esse é um deles. E o Cold Start, ele é bastante importante, e uma outra forma de se referir a ele seria tão simples como novos itens. O problema dos novos itens ou o problema dos novos usuários. O que que é isso? Isso está fortemente associado a como que esses sistemas funcionam, a grande maioria deles. Eles, sistemas de recomendação em geral, funcionam analisando perfis de comportamento dos seus usuários. E o que significa isso? Significa que para te apresentar um produto, que seja uma música, que seja um produto, um e-commerce, e te dizer, ah, você que comprou isso, talvez te interesse isso também, ele tem necessariamente que ter tido acesso só as coisas que você comprou, as coisas que você clicou, e assim por diante, né? Então, no caso de música de novo, quando uma música nova é inserida numa plataforma, vamos imaginar um artista que soltou, que lançou uma música hoje, e ele mandou essa música para ser inserida no Deezer, um exemplo, tá? E o Deezer, quando recebe essa música, ele não tem informação alguma sobre nenhum usuário que escutou essa música, né? Nesse momento, o Deezer tem um grande problema, assim. Para quem apresentar essa música se ela nunca foi tocada antes? E isso é o cold start, no caso de música, específico de música. Então, é claro que uma música, o que ela tem a priori, assim, né? O que ela necessariamente tem, na medida que ela começa a existir, assim, ela tem o que a gente chama de metadados, né? Nome do artista, tem, talvez tem uma coisa que é o gênero, enfim, metadados, texto, normalmente, e tem o áudio, né? Música não pode existir sem o arquivo de áudio dela, assim. Então, o trabalho que a gente tem feito, que é o trabalho, o tema principal do meu doutorado agora, é como técnicas para, não resolver o cold start, mas para minimizar esse problema do cold start, usando o áudio da música. Assim, aí, chega no meu tema em si, assim, que é, eu tenho trabalhado nos últimos, talvez, quatro anos. Eu tô super, eu já fiquei imaginando infinitas coisas. Já fiquei imaginando, tipo, uma coisa meio teoria dos grafos, assim, sabe? Tipo, áudios que se correlacionam perto e longe. Como é que é? Agora, entra aí na sua pesquisa, porque eu tô super curiosa. Tá coberta de razão, assim. O grafos é uma... Sério? É uma família de técnicas para resolver o cold start, tá certíssimo, mas... Eu achei super que eu estava viajando na Batatinha, que, tipo, eu comecei a imaginar umas coisas muito loucas na minha cabeça. Não, não. Tá certíssimo. Se você tem um espaço de representação de áudio, né? Eu vou viajar um pouco aqui, mas eu acho que é didático, assim. Se você tem um espaço de representação de áudio, vamos dizer que cada música, ela tá ou próxima ou distante de uma outra música, baseado só no áudio. Esse espaço de representação seria, assim, uma possível solução para o problema do cold start, porque quando você tem uma música nova, você, basicamente, você insere ela nesse espaço. Então, ela já vai ter músicas vizinhas, então, assim, ela já tá ambientada ali, vamos dizer. Então, assim, ela não tá, ela não é uma coisa completamente estranha. Mas eu, pessoalmente, não sou muito familiarizado com grafos. Eu não tomei esse rumo no meu doutorado. O que a gente tem trabalhado bastante é com o tema, o hype das redes neurais, né? Então, de uma forma bem simplificada, assim, um dos problemas principais da minha tese é treinar uma rede, modelar uma rede que recebe o áudio na entrada e que, na saída dela, ela aprende, ela prevê quais usuários estariam interessados naquela música. Então, assim, como qualquer outro problema de machine learning ou de redes neurais, né? Como for chamado isso, a gente precisa de vários exemplos, uma infinidade de exemplos de áudios e conjunto de usuários que escutaram cada uma dessas músicas. E aí a gente aprende a fazer uma espécie de um mapeamento, né? Assim, chegou um áudio novo, aquela rede vai te dizer, assim, um conjunto finito de usuários, claro, né? Esse caso a gente está falando de cold start de música, de item. Como eu comentei antes, tem cold start de usuário também. É o usuário que acabou de chegar e ali ele nunca escutou nada, então é um problema por si só. Mas eu estou nesse exemplo que eu acabei de comentar, é o cold start de item, do ponto de vista de música. Essa rede que eu estava comentando como exemplo, você treina ela, ela recebe um áudio na entrada, pode ser diversas representações de áudio possíveis, né? E na saída dela ela aprende a prever esse usuário, esse usuário, aquele usuário, eles vão estar interessados nessa música. O Arthur falou sobre treinar as redes neurais. E aí a gente tem uma quantidade muito grande de tipos, de ritmos, musicalidades. Como faz isso, não dá para treinar a rede neurais com tudo que é tipo de música que existe ao redor do mundo. Imaginam, né? Me falam um pouquinho desse desafio e como vocês fazem, como vocês se alocionam. É verdade, Ana, é um pouco pretencioso, né? O problema descrito dessa forma, como eu coloquei, de uma forma mais genérica, é bastante pretencioso porque, convenhamos, não vai existir uma rede ou um modelo qualquer que vai receber áudio de qualquer música e vai ser capaz de direcioná-la a um conjunto de usuários. Isso é bastante pretencioso. A gente, como faz isso, no ambiente de pesquisa, pelo menos, né? Assim, por enquanto a gente está falando de protocolo de experimento científico, enfim. A gente gerar resultados, métricas e publicar isso em artigos. A gente está ainda restrito a esse domínio. E nesse contexto, a gente tem que fazer um recorte de um conjunto de dados. A gente tem que selecionar um conjunto de músicas e um conjunto de usuários. E esses vão estar disponíveis em algum dataset. Assim, é muito interessante que esses datasets sejam abertos, né? Para o público, para que isso seja reproduzível por qualquer pessoa. E, no caso da pesquisa, a gente está, um dado específico, a gente está trabalhando com dados extraídos do Lash FM. Uma plataforma chamada Lash FM. Eles têm uma API que você consegue obter esses dados de usuários de forma anônima. E alguns pesquisadores já coletaram, assim, uma quantidade muito absurda de eventos de escuta, né? Usuaram o X, escutou música Y. E, nesse caso específico, a gente está com um dataset que tem um milhão... Tem um milhão? Um milhão de entradas. E a quantidade de música... As músicas que a gente conseguiu ter o áudio e os dados de escuta estão por volta de 300 mil músicas. Então, esse é por onde que a gente consegue abordar o problema, né? Assim, ele é bastante limitado. Eu não fiz uma análise ainda de que tipo de música que tem nesse banco. Eu sei que é música popular, né? Assim, vai ter Daft Punk. Eu sei que tem muito metal, porque parece que os usuários do Lash FM escutam bastante metal. Mas, no trabalho, a gente não se dá o luxo de entrar exatamente nisso. Eu adoraria fazer isso em algum momento, mas ainda não tive essa oportunidade. Então, é um conjunto de músicas disponíveis para o público e que a gente tem como rodar os nossos modelos e testar e medir, enfim. Tem uma pergunta. Eu estou tentando modelar tudo isso dentro da minha cabeça. Você tem um conjunto de informações que você vai poder fazer uma análise em cima, mas você também vai fazer uma análise do áudio em si, né? Da onda de áudio que existe. E aí, eu estou me perguntando que tipo de informação está indo para o modelo. Porque eu imagino, né, um áudio você pode considerar como uma onda qualquer, que tem senos, cossenos e etc. Mas que outros tipos de informação, ou são só esses, ou como é que você faz para transformar uma onda de áudio e os outros dados de metadados em inputs para o modelo? Ótima pergunta, Letícia. Só um ponto é que a gente, nesse trabalho, como eu comentei, a gente não usa metadados em momento algum, né? É, textual, né? O trabalho, ele, uma decisão no início foi usar exclusivamente áudio, o que torna o problema um pouco mais difícil. Porque é simples a gente problematizar isso, né? Como uma modelagem matemática, assim, de que a pessoa que ouviu esse áudio vai se interessar também por esse áudio. Sendo que gostos são tão subjetivos, assim, e os motivos que levam pessoas a escutar músicas são diversas, né? Uma coisa, enfim, bastante complexa como um problema. Mas é muito legal a sua pergunta porque, assim, durante décadas, eu diria, essa comunidade que trabalha com áudio vinham construindo diversas representações para esses áudios, né? Então, assim, tem alguns pesquisadores que separam em low level, high level, baixo nível, alto nível, e que são, assim, que são descrições semânticas, por exemplo, essa música, tudo extraído do áudio, tá? Mas ainda assim, dizer, ó, essa música que tem esse BPM, essa batida, ela é mais feliz. Essa música é mais dançável, dançability, é uma coisa que o Spotify usa. Tem uma série de, bastante trabalho, no sentido de criar essas, que a gente chama de áudio features, ou descritores de áudio, né? E nesse trabalho, também usando o advento das redes neurais, eu comecei a explorar uma coisa que é relativamente recente, que é entrar com a forma de onda crua, raw audio. Então, existem umas arquiteturas de rede neural em que você consegue colocar realmente a onda, assim, na entrada, o que parece bem complicado, né? Assim, uma rede neural olhar cada amostra de áudio, mas eu não criei isso, eu herdei essas arquiteturas de rede de outros problemas, e eu adaptei eles para a recomendação. Então, no texto da tese, eu vou trabalhar principalmente com espectrograma, que eu não sei se vocês são familiares com isso, mas seria só o domínio da frequência, vamos dizer assim, uma representação bidimensional do áudio, né? Quais frequências que ele contém e a evolução disso no tempo, e as ondas de áudio, que é raw audio. É relacionado à transformada de Fourier e o wavelet e essa loucura toda? O espectrograma, ele é uma representação dita exatamente para a transformada de Fourier. Eu estudei isso no meu mestrado, porque eu fiz mestrado em oceanografia, e eu tive uma aula de... a gente estudou bastante Fourier na faculdade, e aí quando eu fui para o mestrado, eu tive uma aula de wavelet. Basicamente, o Fourier é você decompor um áudio, né? Em senos e cossenos. Me corrija se eu estiver errada, porque faz muitos anos isso. Então, você basicamente tenta escrever a fórmula de um áudio complexo em um conjunto infinitesimal de senos e cossenos, né? E eu tentei... eu fiz uma cadeira de wavelets, que é transformar isso em outras waves. Eu claramente não aprendi direito, mas é uma coisa tão surreal de difícil que eu fico pensando nisso em aplicação para a música. Deve ser uma coisa muito complexa. Tipo, os modelos neurais devem ser extremamente complexos e extremamente pesados, não? É, só confirmando a tua explanação aí. É exatamente isso. É uma descrição em função de... Ufa! Pelo menos os professores, se eles estiverem ouvindo, eles não vão ter tanta vergonha de mim. Em função de cossenos e senos, né? Como se você tivesse um vocabulário finito de senos e cossenos, onde você consegue representar aquele sinal, né? Sinais em geral, inclusive de sinal de áudio. E, assim, a questão de rede neural, o que muita gente critica soluções baseadas em rede neural é que ela aprende, vai, assim, os pesos e aquelas representações internas dentro da rede. E, de fato, esses modelos, Letícia, vão ficar profundos, né? Que é o deep learning. Eles ficam profundos, ficam pesados. Eles levam tempo para treinar. Talvez uma coisa até impeditiva, assim, num cenário real, assim, sei lá, de uma plataforma real. As coisas que eu tenho feito são bastante custosas. É mais a título de pesquisa mesmo, assim, de pesquisa científica. E sobre, vai, tentar entender o que eles estão fazendo, né? O que essas redes estão, se elas estão, não sei, detectando início de nota, né? Uma possibilidade, assim, se elas conseguem, de alguma forma, detectar onde estão começando os eventos e descobrir que aquela música, ela tem um beat rápido e consegue diferenciar isso de uma outra música que tem um beat lento. Aí a gente estaria entrando num outro problema, assim, de tentar entender o que essa rede aprendeu, tá? Assim, que aí seria uma... Isso é toda uma área dentro de machine learning que é de explainability, né? Que é explicabilidade. Então, seria entrar dentro dessa rede, camada por camada, e ver qual que é o processo que ela está fazendo, se ela está filtrando. Teve alguns pesquisadores que, em algum momento, eles imaginaram que ela ia, se você joga áudio na entrada, a forma de onda, que ela ia fazer uma espécie de uma transformada de Fourier na primeira camada da rede. Que ela ia simular uma transformada de Fourier data-driven, né? Tipo assim, baseado nos dados ali. Mas não é tão simples assim. Quem dera fosse, né? Mas não é. Eu ainda não entrei nas redes que eu tenho treinado, assim. Eu estou me atendo a escrever em detalhes, representações, diferentes representações de áudio que a gente coloca na entrada, como é que se influenciam os resultados, detalhes do treinamento do processo que a rede faz, né? Que a gente consegue escrever algumas partes e abstrair aquilo para a arquitetura inteira. Em resumo, eu não sei o que ela está aprendendo. Ela pode estar aprendendo coisas, inclusive, muito simples, né? Ela pode estar pegando, sei lá, silêncio ou achando altas frequências e associando altas frequências a um grupo de usuários. Mas podem estar acontecendo coisas, inclusive, triviais. Mas eu não sei dizer. Vocês estavam falando sobre as redes, né? Sobre as redes. Tu falou que precisa ser mais de uma, né? Precisou treiná-las. Tu encontrou alguma rede aproximada antes de construir a tua, a qual tu conseguiu se basear? Ou como tu fez para montar a rede ou as redes que tu usa hoje na tua pesquisa? Legal a pergunta. Eu comentei de que eu não criei, né? Exatamente a arquitetura que eu estou usando. Então, assim, só explicando um pouco, assim, que nessa área de redes neurais, especificamente, por arquitetura, a gente se refere a qual o tamanho da entrada, quantas camadas que tem, quais as características dessas camadas, se elas têm vários nós, ou perceptrons, ou o nome que você preferir, se vão ter funções de ativação ali, enfim, é uma espécie de uma configuração geral, assim. Então, eu estava comentando isso no caso da rede que recebe áudio, raw áudio, áudio formas de onda, né? Então, assim, como eu disse, eu peguei isso de um outro problema, que também usava áudio, para resolver uma outra tarefa, tá? Então, assim, no trabalho de onde eu peguei essa rede, ele estava tentando prever tags semânticas, prever termos. Essa música tem voz feminina, essa música tem percussão, essa música tem guitarra, esse pesquisador estava tratando esse problema. O que eu fiz foi, basicamente, substituir, ao invés de tags, que eu agora quero aprender, usuários, né? Então, assim, é interessante essas redes, esses códigos estarem disponíveis, né? O que é o ideal, assim, é que essas pessoas, quando publicam artigos, disponibilizem o código, disponibilizem os dados e tudo. E o interessante disso é que ela vem da forma bruta, assim, eu não sei como dizer, o código vem onde você consegue acessar todos os layers, a saída, a entrada, você consegue customizar ela da forma que você bem entender. Inclusive, usar uma dessas coisas que, porventura, vão ser calculadas no meio para uma terceira tarefa, uma segunda tarefa. É, respondendo a sua pergunta agora, geralmente, eu, pelo menos, eu acredito que bastante gente, muitas vezes partem de modelos que já funcionam para algumas tarefas e, dali, você evolui ou para um modelo mais complexo, ou para uma segunda tarefa, ou para um domínio diferente, né? Não sei, às vezes o modelo foi proposto para voz, áudio de voz, e a gente resolve trabalhar com música, assim, uma coisa parecida com isso, assim. Enfim, acho que isso me responde mais ou menos. E aí a gente começa a trocar não só essa tarefa, né? Por dizer assim, mas, assim, como medir o sucesso, como que, em muitos casos, a gente chama de função de custo, loss function, que é como você informar para a rede que aquele resultado é um bom resultado, né? Que é a função que essa loss function tem. E daí ele consegue partir para as próximas rodadas de treinamento e ir se especializando no que você tem interesse que a rede aprenda. Não sei se ficou complicado demais. Me desculpem. Ficando papo de astronauta. Então, mas é uma coisa que eu estou tentando, que eu não consigo entender direito com redes generais, é que, por exemplo, quando eu estava trabalhando com um modelinho básico ali, SK Learn e coisa super simples, certo? Você tem uma quantidade de inputs, mesmo nesse modelo simples, você pode ter bastante inputs, né? Sei lá, pega um data frame que tem várias colunas, alguma coisa assim. E aí você tem vários inputs, você tem vários pesos para cada input, você pode mudar várias coisas dentro do modelo, configurações e tudo mais. E aí chega um ponto, pelo menos eu comecei a ficar louca, tipo, como é que eu decido que modelo é melhor, né? Porque são tantas variáveis, são tantas coisas que podem acontecer. Isso falando de um modelo que tem uma camada, vamos chamar assim. Agora, quando você pega um modelo, tipo, redes neurais, que você tem, tipo, várias camadas, você tem várias coisas, você tem que se basear em outros modelos pré-existentes, mas mudar um modelo que já existe para um outro problema. Como que você gerencia essa quantidade de informação e como que você gerencia o que é o melhor modelo? Porque são muitas informações que você tem que considerar, né? É, verdade. A quantidade de parâmetros, eles são chamados parâmetros de cada peso que a rede precisa ajustar durante o treino, né? Então, assim, essa quantidade de parâmetros, na medida que elas vão ficando profundas, no sentido de ter várias camadas, né? Essa quantidade de parâmetros pode começar a ficar uma coisa meio exagerada, ou até impeditiva, né? Assim, se você, de uma forma bem inocente, assim, se você achar que quanto mais camadas você colocar na rede, mais complexa o fenômeno que ela vai conseguir aprender, tá bem? Você pode até fazer algum sentido em algum problema específico, mas, claramente, você tem um limite, assim, porque, primeiro, os bancos de dados, hoje em dia, você estava comentando, né? Eles começam a ficar, o que também fomentou a popularização do machine learning, do deep learning, coisa do tipo, os bancos de dados começam a ficar imensos, né? Assim, uma coisa, como eu estava dizendo, assim, um milhão, assim. Eu, quando vi esse dataset, eu falei, caramba, ninguém trabalha com um milhão de entradas, é uma coisa meio exagerada. Mas, é, no fim, você está tentando modelar um fenômeno, e uma das regras é quanto mais dado, melhor. Se for dado redundante, a rede deveria aprender, saber, aprender que aquilo ali é redundância, e simplesmente não levar em conta. Mas, e também essas redes rodam, geralmente, em hardware específico, que são as GPUs, né? Então, assim, bases de dados imensas, atreladas a hardwares um pouco específicos, sabe? Assim, para onde esses frameworks conseguem operar um pouco mais rápido, né? Com um pouco mais de eficiência. E aí, assim, é, o problema vai ficando, talvez, um pouco, eu não sei como dizer, assim, um nicho, assim. Ele é quase, tem o quê de nicho nisso, né? Como você estava dizendo, se você tem um problema simples, que você tem intuição sobre o problema, você usa um SVM, você usa uma regressão linear, um classificador mais simples, e você, definitivamente, não precisa de uma rede neural, né? Você vai usar uma rede e ela pode até aprender aquilo ali, mas, enfim. Talvez não precise. E esse é um dos motivos, e você também comentou, de tanta possibilidade, né? Assim, vamos dizer, tantos parâmetros, e como é que a gente vai começar a tocar nisso? Assim, se são, é, uma infinidade tão grande de arquiteturas e tudo. E exatamente por isso que eu estava comentando antes, que é ou talvez seja uma prática mais interessante e menos desesperadora, principalmente para quem está iniciando, assim, na área, de partir de modelos e arquiteturas que já existem, né? Então, assim, eu acho que quem trabalha muito desenvolve intuição sobre que as arquiteturas funcionam melhor para que tipo de dados, para quais tarefas e coisas do tipo, mas eu, pelo menos, como comecei no doutorado, foi, como eu já comentei antes, foi olhar para uma arquitetura, né? Para um problema e dizer, olha, esse problema me parece parecido com esse problema. Talvez se eu usar essa arquitetura daqui, né? Esse setup daqui, nesse outro problema, talvez eu consiga uns resultados legais. E daí foi que eu comecei a fazer modelos talvez mais específicos, mais customizados, assim, umas coisas mais detalhadas. É, eu acho que para quem não está super familiarizado e tem, né? Está longe das redes neurais, é super fácil ficar perdido e, tipo, não conseguir nem visualizar como é que é, né? O trabalho, o resultado, as avaliações, porque, querendo ou não, é uma coisa... Falar profunda, parece que eu estou fazendo um trocadilho. Mas é uma coisa que é tão... Exige tanto estudo, né? Que, às vezes, para a gente que está de fora, que não trabalha com isso no dia a dia, é uma coisa meio mística. E a gente só sabe que funciona. Pega uma pré-treinada ali, aplica e aí tá! Funcionou. É, assim, existe um debate que existe, né? Nesse sentido, assim, de que isso não é ciência, isso é um modelo o qual você não chega a dominar, né? Um modelo o qual você não ganha intuição total, assim, dele, isso não vai, isso não pode ser considerado um modelo científico. Enfim, existem discussões. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas... É, sim, eu não diria místico, assim, mas eu diria até que essas redes têm o quê de tentativa e erro? Eu usaria um termo um pouco mais simples, assim, que também, talvez, não pode ser chamado de ciência, né? Ficar tentando até acertar não é um método científico. Mas, assim, o que as redes fazem é um trabalho, é uma otimização de inúmeros pesos e que feito com esforço computacional imenso, assim, até um momento que ela tem inversas técnicas para não memorizar os dados, né? Que é o tal do overfitting e tudo, até um momento que ela vai realmente conseguir, ela vai funcionar, como a Ana disse, ela vai, acabou, funciona, né? Assim, você dá um dado na entrada, ela vai saber dizer a que categoria pertence aquele dado na saída, assim, ela aprendeu. Em várias situações é isso que a gente está buscando, né? Ô, Rodrigo, você já trabalhou no mercado, fora do mundo acadêmico, com essa temática, e tu vê alguma diferença muito importante no mundo acadêmico, né? E como a gente estuda no mundo acadêmico, do que como é a aplicação no mercado. E aí eu pergunto isso por quê? Quando eu estava estudando, comecei a estudar, assim, a aprendizagem de máquina, eu estava muito na área acadêmica. vendo muitas coisas que iam até o treinamento do modelo. Nunca chegava na aplicação. E aí, quando eu vou para o mercado, quando eu vou precisar aplicar alguma coisa, aí, e volto para as minhas anotações, ou aquelas fontes, eu percebo que, eita, e agora? Como é que eu aplico isso? Porque eu sofri até o treinamento do modelo. Diz aí como há diferença, assim, se tu vê. Sim, legal, sim. Assim, eu trabalhei antes do doutorado, eu ainda tive uma experiência de trabalhar com machine learning aplicados. A gente desenvolveu algumas, uma empresa em Belo Horizonte, a gente desenvolveu umas soluções customizadas para determinados clientes. Uma coisa bem personalizada mesmo, soluções personalizadas, baseadas em dados, né? Empresas, quando tinham dados interessantes, a gente fazia uma espécie de um data science, e machine learning também, enfim. Mas eu nunca vi, eu nunca vi, né? Assim, eu tenho certeza que existe, mas eu nunca vi esses modelos, principalmente esses modelos muito, muito complexos, aplicados em produção. De novo, eu tenho certeza que eles são aplicados. E eu também estou seguro que existe uma área de atuação e de pesquisa de como manter esses sistemas em produção. Porque você precisa de... O treino não é nada trivial, né? Então, você precisa de ferramentas que mantêm treinos em fila. E depois daquilo, tendo sido feito o treino, você precisa de fazer o deploy daquele modelo para determinadas instâncias, coisas desse gênero. Eu não tenho experiência com isso, mas sei que isso existe. Agora, quando a gente... Na prática mesmo, né? Quando a gente olha para esse pulo, assim, do experimento científico, do ambiente acadêmico, para o mercado, assim, a mim me dá um pouco de vertigem. Como eu estava dizendo, eu treino uns modelos que demoram um dia para ele rodar uma rodada, né? E aquilo ali vai rodar, vamos dizer, 200 dias. Nossa! Em um caso extremo, em um caso extremo de um experimento que eu estou fazendo, ele rodou por 200 dias. Eu não estou brincando. E, assim, isso, em um ambiente de produção, em um ambiente não acadêmico, qualquer que seja, é um absurdo, né? Assim, quando você terminar de treinar seu modelo, seu produto já está obsoleto, assim. Então, você já está na hora de você... Não sei, de você abrir a próxima empresa, assim, não sei, é uma coisa totalmente desvinculada. Isso deixa de ser importante de forma alguma, assim. Porque eu acho que vários desses modelos começam, complexos, depois que ele funciona, algumas pessoas começam a investir tempo em como torná-lo mais leve, né? O treino, consulta nele, coisas do tipo. Então, assim, um exemplo que eu vejo disso é modelo de geração de voz, tipo o Alexa, que no início eles eram super custosos. Eu, quando tentei treinar um modelo desse há uns anos atrás, eu desisti, era uma coisa impressionante, de caro e de lento. Mas eles evoluíram muito, esses modelos, porque no caso da Alexa, por exemplo, ela precisa de te responder em tempo real, né? Então, assim, você tem que... É um algoritmo de síntese de voz. Então, você tem realmente isso. Ah, Alexa, que horas são? Ela vai ter que primeiro fazer essa conta e fazer aquelas sínteses. Não pode ficar treinando o modelo dela por uma semana e te responder que horas são na semana seguinte. E tem uma possibilidade de você... Porque você tem muitos modelos que eles são pré-prontos, né? Assim, que você pode criar outro modelo em cima de um modelo pré-treinado. Então, você teria a possibilidade também de talvez deixar esse seu modelo que já está meio que pré-treinado, está treinado, né? É disponível para que outras pessoas construam outros modelos em cima e que isso vai melhorando o mercado? Que vai, tipo, melhorando esses modelos e gerando modelos melhores e mais rápidos? Tem essa possibilidade também? Tem, sem dúvida. Eu vou fazer isso, com certeza, né? Quando eu terminar e tiver tudo muito organizado, assim. Não só o código que eu usei para gerar esses modelos, para treinar esses modelos, mas também os modelos treinados, os pesos todos ajustados, né? De forma que você só precisa apresentar uma entrada no formato certo e colher a saída no formato certo. Então, sim, isso... Eu vi isso acontecendo com certa frequência nos últimos anos. Pessoas que treinam modelos... Até porque tem alguns modelos que a gente vê publicados por aí ou comentados pela internet é que o pessoal faz até brincadeira, assim. Porque o custo computacional para treinar determinados modelos é tão grande que você sabe quem treinou eles. Tem modelos que só o Google consegue treinar, né? Tem modelos... O pessoal fala umas piadas, assim, em review de artigo. Fala assim, ah, porque tem uma certa arquitetura que a revisão é cega, né? Que é aquele blind review. Não lembro o nome exato. Mas, assim, quando você vê o hardware que eles usam para treinar, você fala, não, já sei de onde que essa pessoa... De onde que isso é. Que esse autor é, né? Porque, assim, é... Nesses casos faz super sentido se eles tivessem a bondade de disponibilizar esses modelos treinados, né? Mas, claro, ele treinado, você... É, você pode também carregar ele treinado no código e adaptar ele. Eu acho que é o que você perguntou, né? Assim, tendo o código e o modelo pré-treinado, você consegue, dali, você consegue avançar. Avançar ou simplificando ou tornando o processo ainda mais complexo. Enfim, aí você consegue partir para um outro problema. Rodrigo, bem massa. É para a gente já ir direcionando, assim, para fechar o episódio. Diz para a gente qual é a linguagem de programação que tu usa durante a tua pesquisa. Ou mais de uma. Ou se quiser complementar com ferramentas também. Olha, minha pesquisa foi inteira feita exclusivamente em Python. Eu me tornei um monoglota. Eu programava em outras linguagens antes do doutorado e fui cada vez me especializando mais em Python e em algumas bibliotecas específicas. E nessa parte de redes, né? De machine learning, eu uso muito o PyTorch. é um framework que já te facilita várias coisas. Vários elementos, né? Assim, essas funções de custo que eu comentei. Já tem algumas dessas camadas que já vem prontas. Você só precisa declarar e empilhar. Enfim, já te facilita bastante a vida. Ainda te dá acesso aos subprodutos. Assim, a saída de aquela camada. Você tem que montar todos... A pizza. A pizza dos dados você tem que montar ela todinha. Não é uma coisa que te facilita a vida tanto assim que você só precisa jogar a entrada. Tem outros frameworks que facilitam a tua vida ainda mais, né? E que quanto mais pronto você tiver o modelo, menos acesso você tem aos entrelinhas ali. Mas é isso. Eu uso muito Python e bastante PyTorch, especialmente no doutorado. Há um milhão de anos atrás eu estava estudando PyTorch e eu gostei bastante da biblioteca. Eles tinham um modelo geral de lógica que me pareceu muito mais intuitivo do que as outras coisas que eu tinha visto na época. Já não lembro o nome. Eu posso roubar que as camadas de redes neurais são pizzas são layers de pizzas de dados. Adorei! 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 Claro! Ah, sensacional! Rodrigo, muito obrigada. Como sempre, a gente poderia gastar horas aqui falando sobre infinitos assuntos, entrando em muitas teorias, mas nossos episódios têm que ser ouvíveis. Muito, muito, muito obrigada. Depois volta pra cá e conta pra gente como que foi o final do doutorado, os resultados dessa pesquisa, pra mostrar como é que foi o modelo pré-treinado. Eu vou adorar ouvir tudo isso. e quando publicar, também manda link pra gente divulgar nas redes. A gente divulga. Com certeza, vai ter um monte de gente querendo reutilizar e fazer aquelas modificações nas modelos. Ótimo! Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado, Ana. Achei muito bacana quando eu recebi o convite pra participar aqui. Acho que é muito importante a gente divulgar, não manter esses conhecimentos muito restritos em área nenhuma da universidade, dentro de um determinado nicho. Eu acho que... É, eu sou otimista o suficiente pra acreditar que, apesar de todos esses termos que a gente usou, mais e mais pessoas, à medida que escutam, que têm contato, se interessam, se aproximam e coisas do tipo. Obrigado mesmo. Parabéns pelo podcast, pelo programa. e eu queria deixar meu contato rapidinho aqui. Por favor. Eu uso o Twitter pra fazer justamente mais pra divulgação científica também, das coisas que a gente publica e de coisas interessantes que eu acho interessante. Meu usuário no Twitter é rcaborges, tudo junto. E é isso. Prazer. A gente vai deixar também no nosso site e na descrição do episódio vai ficar o seu Twitter lá disponível pra quem tiver interesse. E lembrando sempre pros nossos ouvintes que a gente deixa uma lista de links com os tópicos que foram abordados no episódio. Então, tudo isso que a gente conversou hoje de espectrograma, transformada de foliei, escambau, vai estar tudo lá disponível no nosso site. Todos os links pra você entender e se aprofundar ainda mais no assunto se você tiver interesse. E mandar mensagem pro Rodrigo perguntando por onde que a gente começa. Bom, então é isso, pessoal. De novo, Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui. Sempre um prazer. A gente gosta muito de receber pesquisadores brasileiros e divulgar esse trabalho, né? Nem sempre é muito visível. Então, a gente sempre gosta de trazer gente tanto do mercado quanto da academia. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em arroba pizza de dados para mais novidades quentinhas. Tchau. 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 Tchau.